Vamos preparar uma refeição bem gostosa em uma única panela? Fica aí, vem comigo! Vamos colocar bacon. Calabruça. Calabresa frita junto com o bacon. Vou colocar aqui, ó, três dentes de alho. Uma cebola pequena, picada. Duas xícaras de arroz. Um pedaço de pimentão. Uma cenoura ralada. Uma folha de louro, colorau, cominho e o sazon caseiro que eu faço aqui em casa. Como a calabresa tem sal, o sazon caseiro tem também um pouco de sal e o bacon, eu vou ajustar o sal do arroz só na hora que eu for colocar a água. Água que dê pra cobrir o arroz. Fica coisa de dois dedinhos acima do arroz, tá? Vou mexer bem. Sal ajustado. Agora vou colocar na panela de pressão. Conto a partir de sete minutos a partir que pegar a pressão. Desligo e deixo a pressão sair sozinha e volto pra mostrar o resultado. Salsinha. Salsinha pra finalizar. E agora eu vou mexer tudo. E essa foi a nossa dica de hoje. Arroz de preguiçoso na panela de pressão. Espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar e deixar aquele like. Beijos, até a próxima.